Vou estar compartilhando com todos vocês o manejo que eu faço de vacinação com os cordeiros jovens aqui na propriedade. Para quem não me conhece, eu me chamo Diego e estou aproximadamente há 5 anos na Alvinocultura. Falamos aqui diretamente de Tremedal, Bahia, que é a cidade que estamos aqui com essa criação. A mata aqui é Mato de Cipó, região quente, clima seco em boa parte do ano. Aqui nós temos os cordeiros que nasceram aproximadamente há um mês atrás. Então esses cordeiros agora vão receber a primeira dose da vacina. A vacina que a gente utilizamos aqui na propriedade é a Convex 9. Essa vacina é muito eficiente, já utilizamos em todo esse período na propriedade. Foi utilizada ela, já fizemos outro teste com outra vacina, mas a mais eficiente é a Convex 9, na minha opinião. Então, lembrando a todos vocês que eu não estou recomendando nenhum tipo de medicação, somente mostrando o meu tratamento com os bichos aqui na propriedade, da forma que eu faço e da forma que está dando certo. Se você for aplicar qualquer medicação, sempre procure um veterinário ou um especialista na área para te orientar e recomendar a melhor medicação para os seus animais. Então aqui nesse dia que a gente está fazendo aqui, eu optei em fazer a vacinação. A vacinação é subcutânea, é a dose do mais velho alcaduco, aliás o mais novo alcaduco. E nós também utilizamos para fazer um trato geral nos animais, um manejo geral, que é nada mais. A vacinação eu também optei em dar a primeira dose de vermífico, um vermífico mais fraco na borregada, para controlar a verminose naqueles que estão um pouquinho e naqueles que estão infestados também como prevenção. E também, olhando a calda, os animais que a gente cortamos aqui a calda, questão de olho também, que pode levar até a cegueira, os animais começam a ficar aglamejando, e começam a remelar o olho, então a gente utilizou também o Terracotril, para fazer essa aplicação no olho, como vocês percebem, sempre com cuidado. Quando a gente pega para fazer um trato dos animais, opta para fazer o máximo possível, porque a gente vai pegar um por um, já valendo tudo. Os animais também já receberam como prevenção o isopoque, a medicação que a gente utiliza aqui como prevenção e tratamento da remeriose, outra doença que dá muito nos animais, principalmente nessa categoria de animais jovens na propriedade. Essas medicações sempre a gente aplica ou dá sempre que necessário na propriedade, quando é que os animais estão infestados ou como prevenção. E a vacina já é de lei, é obrigatória, a gente tem que ser feito todo o controle, porque senão, lá quando os animais tiver bonito, naquele patamar os animais começam a morrer, tem a morte súbita também, ela ataca muitos animais, e aí tem a verminose, tem a hemeriose e outros tipos de doenças que prejudicam muito a criação. Para quem é pequeno produtor aí, isso também vale para você também, porque uma criação, qualidade, requer também medicação. Hoje querendo não, porque a criação de ovinha é muito sensível. Gostaram do vídeo? Curte, compartilhe e acompanhe a gente lá no Instagram, DiegoRusoOficial.